Em breve, Evonê e Fernandes em todos os botecos do Brasil, motel e cabaré também Vai rodar em tudo, chama que tá no grave Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Eu tô com saudade de você Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver Obrigado.